O brasileiro Ayrton Senna, uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores No seu primeiro ano numa equipe competitiva Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro final Olhou o cronômetro, bandeirada pra ele, Ayrton Senna Ayrton Senna vende o grande prêmio de Portugal Em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Manson jogou o carro fora Ele já abriu o cinto, ergue os braços Ayrton Senna faz a sua festa no historio O brasileiro Ayrton Senna, fantástico Só deu Ayrton desde a sexta-feira, em todos os treinos Foi sempre o mais rápido, marcou a pole